Orquestra HB, celebrando 110 anos de dor em Valkaim, o nosso grande mestre, maravilhoso na música popular brasileira, imortal! Yeah! Aua! Um, dois, três, quatro! Eu vou de uniforme branco Eu vou de chapéu de palha Eu vou convidar a Nália Eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só Eu vou só Sem a Nália Mas eu vou Eu vou pra Nália Eu vou Eu vou Eu vou de uniforme branco Eu vou Eu vou de chapéu de palha Eu vou Eu vou convidar a Nália Eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só Eu vou só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou só, eu vou só sem atalha, mas eu vou, eu vou.